E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RimaSoloHD, sempre se inscreva no canal, sempre ativa o sininho, sempre deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, então é o seguinte, rapaziadinha, bora lá reagir, bora, 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 que eu tô fazendo, hora de mais. Por isso que eu quebro agora, cê sabe que o Nicolás na base, nunca que ele decora, olhando na boa nota, eu já mando o ataque, por causa que na resposta agora senti o baque, por causa que eu sigo aqui nesse proceder, eu tô te encarando, eu quero ver você responder, eu respondo, sabe que esse é o compromisso, não falei que cê era aqui, eu só sento acostumada até com isso. Mas no final de tudo, não adianta, lembre-se que tá prontinha, já arranca sua garganta, aí é parceiro, deixa eu explicar, eu sou a mãe nas batalhas, um novo filho pra educar, por isso que agora eu te boto no seu lugar. Cê pode olhar na minha frente e depochar, cê falou que o luxo é um prédio, olha o que cê fala, o João, seu pai, te traz aqui nessa batalha, meu pai te quer, tô falando isso, quando eu tinha a sua idade, meu parceiro, eu não sabia o que é isso, sabe porque eu vou com calma, Talvez se eu tivesse um paisaginho, eu tinha entendido calma, tinha feito isso com a alma, e não diria para você chegar aqui e rimar com calma. Filho, eu sei que cê rimar bem, eu não tô criticando o mano, ou a sua pose, nem a sua idade, nem a sua pose, mas cê vai conhecer meu título antes de completar 12. Bate palma, bate palma, bate palma. Bate palma, bate palma, bate palma. Bate palma, bate palma, bate palma. Bate palma, 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 Não sei jurado, dois era carioca, só quero um jurado E ainda mesmo assim, eu acredito aqui em você que seu jurado foi inimigo Sinceramente, não respeito, seu pacueta eu tenho que me dar um cisco Claro que meu jurado vou ter você, diferente do seu, meu jurado é justo Porque eu não falo que você é um fusão, até porque a padre você segue ela Já tem um estado arrumado, eu tivemos que jurado, sem policão e um panela Opa, acho que não é isso que eu tô vendo, acho que o jogo tá virando Na batalha você não tá vencendo, já que o seu jurado é tão justo Mano, aí que eu tenho dó, pega você e ele aí, deixa bem justinho Que eu enterro os dois em um caixão só Como é dar o cu para o meu primo Fernando? Me diz você, que desde pequeno você tá dando Me diz, ô tubarão Você dá o seu boga somente por diversão Você dá o cu às vezes ou dá todo dia? Não, eu deixo você dar porque eu não desrespeito sua correria É isso que você faz pra ter alimentação Inclusive, se que não vira pra comer o cu do tubarão Então você dá o cu pra comprar copão? Não, meu parceiro, eu trampo, eu tenho outra visão Se você gosta de dar bunda, o problema é seu Faz barulho, tem o cu do tubarão onde comer? Você tem outra visão, então os caras olhou o olho do teu cu? Não, eles falaram, bunda aberta, tubarão vai ficar batu Você mostra a bunda aqui nessa praça Sempre que você dá o cu, eu bebo uma cachaça Tubarão, você dá o cu embriagado? Você dá o cu beba, do sóbrio até fumado? Mano, eu aumento os níveis A Jota dá o cu em todos os modos possíveis Tubarão, sua prima é gostosa A sua altia que é, porque tem a Jota Rosa Tá ligado, o bagulho tá sério Agora é muita treta Sua tia é a Jota Rosa Tubarão tá ficando Tubarão, faz quanto tempo que você não come uma mulher? Tá ligado, meu mano, eu falo pra tu Não é na mesma frequência que o A Jota fica dando o cu Tubarão, você é igual ouro e vira anel Comeram tua bunda no prêmio da presa e no prêmio Nobel Tá ligado, o bagulho tá sério? Hoje eu sou cruel O teu cu é MVP O teu cu é do Neo Seu piloto é covarde Qual estadual que eu não merecia tal? Que você merecia, né? Perdeu na segunda fase Sabe qual é a pior parte de eu ter ido pro profissional? É que depois de lá toda batalha tá igual Vai ficar sem argumento e vai falar de estadual Mano, eu sou trabalhador assim como todo brasileiro Em todos os sentidos, na carteirada é o que eu mais odeio Mas a questão era um argumento E pra mim, você não tem contexto Você tá igual o suco tangue Mas esqueceu que no dos outros é refresco Quando o debate é de carteirada com o título que todo mundo tem Eu acho coisa linda Mas eu falei de um título que nós dois tá ganhando E você se tipou um título que você não tem ainda É por isso que eu citei a Norte Eu tenho nove, você tem sete E essa que é a regra É porque em alguns casos é carteirada Em outros casos é exposição de inveja Exposição de inveja Eu já batalho há oito anos E você não me vê falando isso em nenhuma batalha E você me ensina, não tem como eu não tá concordando Mas eu não vou falar de título Até porque esse cara não é forte Título pra mim lembra um livro E a história que eu tô fazendo é na Batalha da Norte Parece o livro do Anavo Carvalho Até compara, eu posso dizer Porque o livro é favorável quando serve pra você Se você quiser falar que batalha há oito anos Deixa que eu mesmo posso falar Que você tá criticando o estadual Algo que você foi quatro vezes e não conseguiu ganhar É, mas eu trago o próprio outro histórico Em referência ao nosso estado Você é o Olavo Carvalho E de Carvalho eu sou como Paulo Machado E talvez você não saiba E talvez já no Google E talvez você pesquise a tradução Pra você eu poderia ter amor de Capitu Mas você não vai conhecer É o ódio do tubarão Vem! Ah! Picazinho! A mãe me recebe de um pau Que saiu beijinho Por isso agora Você já viu Carvalho é um caralho Eu nasci um pau pra vir! Eu tô lá agora Então você vai tomar o pau agora Eu traí, mano Eu tô nessa batida Quando eu traí o movimento Arranco minha própria vida! Eu arranco por você Saiu o movimento Agora você vai morrer Acabei de maiar O maior da brincadeira Agora que eu matei Eu tô gritando madeira! Eu tô com madeira Só que o meu nível é mais alto Do que cordilheira Não adianta Agora não façamos assim Deixa o pau brabão pra você E deixa a sabana pra mim Maior que cordilheira Você tá mandando mal Acerta a cordilheira No seu ponto cardeal Agora você morre Sabe isso? Não desonra É essa cordilheira Esse é meu código de honra Código de honra Mas é uma tradução Seu código é de honra O meu de campeão Se você fala código Façamos assim É o código da vinte vezes Que perdeu pra mim O código da vinte menos Que perdeu pra mim Só que no moral Eu acho que não é bem assim O código da vinte é uma bela Que não mano Acabei de ganhar Essa é o plano cartesiano É, eu tô em prática Mas para o cartesiano Tem a ver com matemática Então veja o contexto E o argumento Eu sou cadeto Adjacente a esse movimento A noite vai Satisfação de sambar E por isso nesse momento Mano infelizmente Vou ter que te matar Tá ligado mano A sua terceira final Não ganha porque eu vim Cheguei em sair final seguida Não é tanta hora Por causa de mim Sem maldade mano Eu te bato de fato E agora você vai morrer Um bagulho magrão Você tá ligado Que eu vou ter que te dizer Uma satisfação Que sou um barco E você é meu irmão Como Jesus Que é filho de Deus Te respeita É cumprir a missão Então Eu demonstro o respeito Mesmo assim Vou te bater E de quatro mil mano Me encarando Hoje você vai morrer A face da morte Tá na sua frente A face da morte Tá na sua frente E tu é a melhor parceiro Você vem com o sangue quente Boa noite meu filho Tenho um bagulho Pra me falar pra você A minha missão É diferente da sua Que eu vim pra matar Você pra morrer Batalha que não tem espaço Só pra trocar o elogio Sem demagogia Eu já tô ligado Mas mano Eu mato Fica com o sangue frio Você tá ciente Que nós tá pela terceira Final seguida Aqui na norte Não adianta parceiro Você chegar com a banca forte E rimar só suporte E também não adianta Você vir com essa estratégia De começar calmo E depois quando volta Você Ele fica rimando Todo bravo Ele vira pra galera Ele chama a atmosfera Toda pro próprio lugar Porque ele gosta mesmo De chegar na rima E poder apelar Mas meu parceiro O primeiro round começou E eu tô calmo e devagar Quando ele voltar Eu sei que você ataca Mas pode vir Que eu não tô nem par Bate palma Batalha da Norte É só Bate palma Bate palma Bate palma 2 1 Você perece Nego você tá ligado Eu chego tipo o mestre Essa daqui é prova viva Que você me ganhou na aldeia Mas quem afuera não me esquece Só pra matar os famosos na noite Nego você se acostuma Esse cara é famoso na noite Mas outras batalhas Não tá ganhando porra nenhuma Não tá ganhando porra nenhuma Não tá ganhando porra nenhuma Mas agora eu chiquei esse fato Eu sou do greco aqui Eu sei que não ganha Eu vou cometer seu assassinato Até porque eu vi que você não é bom E derro na sexta Eu tô tipo o Lebron Bate Seja homem Assume pra rapaziada Que eu te carreguei de seus mal Bate palma Seja com o negócio não assume Eu sei que você já me envolvime Sabe por que de mim você não ganha Sabe que agora eu vou sem trume Mano o bagulho é sério Sem tirar a ira Pode perguntar pro mano É tipo o Benito Desse pra falar que é mentira Os cara fala que é mentira Só que o Blackout aqui ele treme Esse cara é muito ruim Prefira a rima até QWM Porque ele dá um salve pra NASA Ou até pra CPTM Toda próxima vez mano Eu não imploro a fit na minha DM Esse cara tá fudido Eu falo demais Mas é suave Você meu amigo Eu não ganho batalha nenhuma Meu parceiro Olha aqui que beleza O dia que você tiver meu currículo Você vira dono de qualquer empresa Na verdade eu tenho muita batalha Em qualquer lugar No 4x de São Paulo Você pode participar e vai me coroar Vai me empregar E eu vou voltar Com todo o respeito que eu tiver E no quesito título No currículo Uma história Você tá embaixo do meu pé E aí meu jurados Ainda bem que eu não tô na pele do jurados Ainda bem Ainda bem Você é louco 3, 2, 1 3 votos Basque Basque 1 a 0 O cara tá perdido Quem terminou começa E tudo que vai A mão pra cima A mão pra cima Família A mão pra cima Eu vou pro estúdio Pro blackout Foi assim Ele me chamou Porque não queria Fazer o som ruim Aí eu falei Da hora Eu vou sim Aí o Basque Eu só tenho flow Escreve umas barras pra mim Porque ele não se levantara A sua postura aqui E lá é falha Porque você Na batalha E no som Não é diferente Porque suas balas É no drop E as minhas balas É no pente E eu fico Com o pente carregado É você ter colete Que você vai ser amassado Você vai ser alvejado Porque esse é o cabaço Na bala voa No pote Nos canteis De aço E hoje você já sabe Que já perdeu Vai gingar no beat Só que se fudeu Porque bretadinha É muito ruim Ele não manda bem Cozinha é muito fácil Isso eu sei fazer também O moço tá perdido Só que rima cê não tem Batalha Se você ganhou 10 Foi muito pouco Pra mim é 100 Se você ganhou 15 minutos Três, dois, um Tchau Não tenho peito de aço Demorou então pode crer Tenho peito de oço Que é difícil de roer Falou a visão Sem brincadeira Você prefiro gravar comigo Do que com o Rafa Moreira Ô pai Fica com a bala voa Só com bretá Que sabe É só dele falar o bagulho, pai, tem o dom As barras não é quente, mas é possível, não fala que tá bom Parado, e outra filha, vou te explicar Porque contra o bregote, eu sei que cê não vai ganhar Então demorou, eu já faço assim Eu pedi umas barrigas, voltei na DNI, ensina esse povo a mim Opa, é muito engraçado, te bato porque sabe que eu tô preparado Ele falou que eu tenho 10 batalhas, hoje cê toma um pau Engraçado que eu nunca vi sua cara no estadual Realmente isso é tipo um quiz Só que desse quiz, ninguém te perguntou Só que realmente sua vida é puro quiz Esse quiz de leite, o David te matou Já pedi seu time, já tava até feliz E aí você veio e me desafiou Me desafiar e vou dar uma fita pro juiz Porque significa que o jogo acabou Tá afobado, não acabou o tempo Vai deixando o bate descreendo aqui no carrão O jogo é jogado, até porque irmão cê tá metendo louco Olha bem pro resultado, começando a virar o jogo Então cuidado irmão, eu penso avante Me desculpa filho do cante, tá sendo arrogante Até porque irmão, essa habilidade O seu apito, ela determina a minha qualidade Você é o vacilão Eu sei que o jogo não acabou não Isso é tipo o copo do mundo, cuzão Embapê ficando feliz até o mestre acabar com a porrogação E esse é o proceder, você que tá sendo arrogante Pela história o Embapê tá sendo você Até porque irmão, eu sou mexido no grafite Porque você tá com muito M fudendo com o teu time Eu tô fudendo com o meu time Calma, 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 seu verso não foi sublime Eu sou o Embapê, pode ir lá Porque quando eu tô inspirado, é difícil de pegar É improvisada, né? É difícil de pegar, porque você é a criança mimada Até porque é o hip-hop, tem o Embapê Quando ele tá sozinho, o jogo ele não resolve Eu sou a criança mimada Que desde menor tá fazendo improvisada Não, não, não sou criança mimada, eu invito Eu quero o papel, não precisa me dar, eu te conquisto Que orgulho louco Como você conquista, aqui pujando o jogo Até porque irmão é essa cultura Igual que você fez, que você foi Jou uma organização por causa de um erro de prefeitura A hora da norte acabar As pessoas vão embora Mas as energias ficam Quando dois MCs rimam se elogiando Os jurados voltam nas rimas que mais gostam Ou nas verdades que mais se identificam É difícil Eu acho que meu estilo de rima confunde quem compete É, eu tô ressignificando O tal vulgo anjo da Zona Leste Não, eu ressignifico A visão do anjo da Zona Leste A sua visão não confunde Na verdade, faz aprender com quem compete E você tá competindo comigo Eu chego e te explico na Zona Leste Porque você falar de amor é igual eu falar de pai Você não tem presente, mas conhece É, realmente Por isso que minha mente, ela exalta Eu falo de amor Eu falo de pai Porque eu tenho a péssima mania de rimar sobre o que eu sinto falta E eu não sei se isso é solução ou se é problema O antagonista Entenda que até o coadjuvante faz parte da composição da cena Sim, eu entendi isso Depois de oito anos como artista E assim que eu entendi aonde se encaixa o antagonista É por isso que eu sou antagonista Eu sou igual você nos dias ruins Afinal, a gente fala daquilo que sente falta Por isso que eu falo de mim Eu senti dor na sua voz Eu também falo sobre o que eu não sinto falta Por isso que grito de nós É isso que eu preciso ter na minha vida Tá ligado? Essa é a junção da favela E já que as rimas do Barreto soam como a pregação de um pastor Eu me dou muito bem na capela E eu me dou muito bem ouvindo Quando você solta a sua voz Por isso é por mim e por você Você fala sobre e eu desato nós Se é que você entende o que eu digo pra você Toda vez que eu faço a minha rima É sobre o ego, é sobre a voz É sobre a autoestima e a melanina É sobre a rima Não precisa gritar E não precisa levantar a mão pra cima Porque não fizeram antes Ele desata nós Sobre apóstolos Eu te trouxe 10 atos, CROI Eu te trouxe 10 atos E de verdade acreditei 10 tese, 10 fatos E é por isso que nos fez Eu chego e eu te explico Ele vive eu em silêncio Assim eu me identifico Assim eu me identifico Com apetite Mas a plateia só gritou Quando escutou o beat Ou seja, eu fiz a improvisação Provaram que a batida da caixa É melhor que a do coração Não, não, porque eles nos ouviram Eles não gritaram Só que eles aplaudiram Isso aqui que é rap nesse dia a dia Vocês balançam com o ritmo Só que ama a poesia Só que ama a poesia Então pude as quatro áreas do degrado Estão vacias Essa é uma brinca Esse é meu legado Gritaram pro beat Não pro trabalho do aluado Mas eles levantaram o flash E gritaram pra caralho Isso sim que é dar valor Pro trabalho do aluado Se é que cê entende, né rapaz Se depender de mim As undergrounds Nos esvazia nunca mais Nos esvazia nunca mais Esvazia de mentira Quer conhecer o underground? Tem o harem e o tira É isso que eu quero Não ser comum E sobre a série Aumente o flash E comece a baixar o zoom Desculpa, mas a hipocrisia Que é o problema Eu já colei no pira Você nunca foi na arena Por isso que eu digo É desde a infância Escutou dor na minha voz Era pra ouvir esperança Bate palma Talvez você não me conheça E eu mostro que eu faço avancídio Eu sou muito, 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 muito mais Do que tá lá nos vídeos E agora eu vou te provar E o questionamento Trajadão de fé Sou eu que vou questionar Qual Maria que você é? Você é Maria estrela? Maria que rima? Maria daquela, daquela com as outras? Você é Maria que faz uma boa? Ou você é Maria das que vai com as outras? Eu pergunto Você decora e eu respondo Sabe meu mano pesado Rima e argumento Facilmente eu chego e escondo Eu te conheço Só que eu não quero mais saber Da vida pessoal Eu quero saber de rima O que que você vai mandar Aqui no instrumental Eu sou a Maria que eu sou Eu te digo Aqui no frio É Maria estrela E que vai com as outras? Eu sou a Maria que mata MC Eu faço meu trabalho Que esse é meu empenho Você não tá entendendo Não tem problema Vovôzinho Pra você eu desenho Isso eu mostro Não quero te conhecer Eu quero vir na batalha Dar o meu melhor Mostrar o que que é o RAP Mas tudo bem Já que você não entendeu Você quer saber se eu sou underground Agora você vai receber Tudo que você merece No terceiro round O que você falou Eu não sei se é 4 ou 2 vezes Mas nessa levada É mesmo que eu vou Então vocês tem uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele Tá dentro do poço Eu tô dentro do poço Você sabe que hoje Rima você não importa Eu tô dentro do poço 500 conto No poço tá uma nota Só que calma Porta Hoje eu já faço no improvisado É sério mesmo Você tá na puta Vindo o bolso E se fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado Mas eu te tirei Porque você é um jé Tava no bolso Depois você saiu Pra separar na sola Do meu pé Por isso mesmo Que cê tá fudido Entende Que cê não é fonte Vocês gritaram pra isso Rima o clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte Pra mim você é um bode MC de suporte Ninguém te suporta mais É rima o clichê É rima o clichê Que cê tem É rima o clichê O verso com o para Tô debaixo do seu pé Meu proche vai na sua cara É rima o clichê É rima o clichê É rima o clichê Esse é o momento Minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso Um, dois, três, dois, um Rima Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade você não dá show Você tem que aprender Que a rima é a informação Ela não é apenas som Não é apenas som Só que hoje cê sai mudo Não é apenas som Mas calma que eu demonstro o conteúdo Verso clichê que cê esquece Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro Maior campeão Então me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimu é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do chamoel Relaxa, só que você é escroto É chegada do chamoel Vivei pra batalha com um delineado torto Nossa, vou repetir rapidinho Que é o que faço delineado do chamoel Faz marido, hein, pinta Ok, ok, oh, ok Então já calma que eu chego Faço esse verso Sabe que eu já faço sol Já vou provando que isso foi só esforço Eu nunca contei com o dolo Mas você calma que eu vou chegando Mano, no verso aqui quem diria? Essa daqui é rainha do Detroit Eu manso meu verso Quem não amaria? Cê tá entendendo? Calma, porra Que eu vou chegando Eu te batem, passa Até porque eu vou chegando Calma, que eu vou te batendo Nessa praça Essa é a Maria Não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada Cê é Ana Maria Praga Então já tô chegando Hoje eu sou singelo Cê calma Será que vai ser mais do 12 a 0? Talvez não Talvez não Só que hoje eu sou vinda Acaba com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente No seu pescoço Toma corte Cê conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da norte Porém, porém, você tem seu perdido Entende? Nova geração Cê não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria É a Maria Mas suas rimas A Maria odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje cê para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra se entender Que na verdade cê não passa Eu trago o versado Sua vida tá na minha palma Conhecem o JP É barras e barras Pra essa nova geração Maria traz aulas e aulas Pode bater agora Que isso daqui compensa Você falou que nós ia correr E volta e volta Você correu na seletiva de imprensa Mas não vai correr não Mas calma que eu te mato Que eu tô na improvisação Se eu fosse correr Eu tô tranquilão Branco correndo é atleta Preto correndo é ladrão Isso é verdade Eu tô rimando hoje A cara da comunidade O Yuvi pra mim é um playboy Cê topou com o Mr. M Tá ligado? É um anti-herói E agora você tá correndo Playboy Cê não atacou Porque tá correndo E aí Eu mostro que você é consequente Agora me chama De vadia na minha frente Tá com cara de bunda agora? Esses MC Ele só decora Deixa eu te dizer Vou te bater Cê fecharam com o mano errado E cê vão se fuder Se fuder aqui no Brasil Cê maldade faz isso No MT de trio E cê maldade Eu faço rap aqui na linha É tchau para os playboy Que nós é o tio da família Não entendi um fim Ataque pro melhor Só atacaram o Yuvi Por isso E agora cê vai se fuder Se xinguei o sofá tia Você vai fazer o quê? Quem mais? Quem mais? Quem? Sou do Tik Tok Eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara Nem de V está aqui Desenrola Parte E mata o ZNC Esse que é o esboço Sabe? Que eu não tô no fundo do poço Eles rimam mal E foi só o esboço Tik Tok não Porque o coit é no pescoço A gente tá na norte Excesso de punch Contra o excesso de suporte Pedro Drink tá mó Pra Belizear tá forte É que deu errado A cirurgia de simbose Ele atacou Mas pagou de cuzão Falou que é racista Mudou pro meu irmão Não Você é vacilão Digo que não Fogo nos racistas E adversários sem educação Faz barulho Matéria da Norte Isso tá gravado Mano Papo reto Chega a ser engraçado Mas eu entendo Ele vota pra primeira dama Mas eu faço a cultura Não por fama Ela me chama A caixinha do coqueio Se liga na bomba Cê sabe da onde veio Porque a gente Nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência Mas vai chegar na cobrança Mas vai chegar na cobrança Quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Foda-se os bois Porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio Nós chuta a bomba de volta Vai chutar a bomba de volta Nós é a revolta E nós da cara tapa Não precisa da escolta Então pode pá Que os menor Venham do gueto A bomba eu joguei pra cima Pra pagar os meus boletos 3, 2, 1, rima Sem estudo Só revolta Não é nada Arrombado Não gostou do júri Virar jurado Outra vida Que é um balucido Improvisado Cês não escutam Vocês têm O pensamento fechado Isso que o sistema quer Cê não entende A parada Que cê fale Na batalha Na sua vida Não faz nada Na verdade Você não tem o sentimento Cê fala Que cê apoia E faz boa pro movimento Foda mesmo É que esses caras Ainda pagam de bandido Eu não sou do rap Mas ele me fez o escolhido Pega a sua visão Que cê ainda é menino Cê pisou em mina Por isso que hoje Foi explodido Por isso mesmo Cê entendeu Aqui que cês entendem Cês pagam de crime Na frente E é só o creme Por isso mesmo Que se cês metem a carapuça Cês pagam que é criado Quem é crime Não divulga Vai deixando o like Se inscrevendo aqui no canal Rampossal HD Rapazade Tamo junto São Paulo Prado vs Marinho Pesco outra vai provar Uma parte de porrada Cê sabe Enquanto o Prado Não arruma nada Nem se pega seus dez pontos Cês me tira da jogada Você pode correr atrás Porque o Prado te bate E ele tira a sua paz Eu tô na guerra Cê sabe que cê não arruma nada Não pense que eu vou ter pena Porque eu vou ter tonelada E é pouco Eu vou te atropelar Tá de touca Atropelo o memo Eu vou te mastigar Cê tá procurando o memo Falta a nadadeira pra nadar Não tem como correr Melhor sem se esgueirar Não vou esgueirar Porque na verdade Você não faz Mandando o flow do Breno Cê acha que é eficaz Só que parceiro Realmente essa improvisada Vai ter que fazer Tua solta Pra carregar tonelada De rima que eu venho Eu mando aqui no PRI E na verdade Não tem como você fluir Parceiro Cê entende Que essa é a rinha Breno Cê é rei do Detroit Só que eu sou a rainha Eu tô checando Que essa aqui é a sessão Só que na verdade Parceiro Essa é improvisada Eu não quero te amassar Só quero um entra na jogada Por isso mesmo você Eu venho pra rimar Se você não sabe esse flow Eu posso vir pra te ensinar Eu vou te matar Eu vou te matar Na voz do Duende Verde Mas sabe parça que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima hoje Cê não bota Rima onde é que você Rima de três, dois, um Mas aqui não é Tá um tricube Muito menos o YouTube É por isso que agora Eu matou na improvisação Aqui você se ilude Porque tá na sua lada Bota hoje E o Lino para na toma da mão Eita porra Mas tá tranquilo que eu vou continuar Não sei se é pra cortar Eu não sei o que é pra fazer Eu sei que o Lino Depois dessa batalha Ele vai calar Só que cê sabe bem Que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse amargo É que eu lembrei do dia Que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Tá entendendo que eu chego Por isso mano Hoje eu faço meu papel Na verdade cê tá na sola da bota Tá só que eu curto funk Então é MC Daniel Não é MC Daniel Na verdade tá pangando Eu também saí de casa Quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte Eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha Traz a folhinha Então calma Se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Tô chegando Sabe que essa casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua E ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha Cê tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Bate palma família 3, 2, 1 Eu bato o sáping Eu mato o sáping Que é fato E matou no prato E tu se calma aqui Eu vou te bater no mano Você sabe que hoje Aqui tá no sapato E eu sei Cê falou que é espetacular Só que hoje passa mal De espetacular Eu tô lembrando uma aranha Prefiro subir magoia Porque eu sou original Então É aquilo que eu passo Sabe que hoje Eu já chego Já passo na cara Até porque eu vou provando Mano Que a verdade Hoje é quem se calcara Ainda você sabe bem Que eu vou além Até porque hoje Não pega rede Hoje você tá fodida Na batalha da perdida Você vira homem-areia Que eu te tope na parede Não Não me tacou na parede Até porque eu fumo A Mary Jane Ainda dou um dois Você vai entender Por que que agora Você não é homem-aranha Porque no seu gibi Eu te mato depois Se você sente Pelo fato de que Eu passei pra obrigação Você sabe que Você vai à lona Mas já batalhou três meses Hoje é meu terceiro dia Eu ressuscito Entendeu como funciona Hoje eu te mostro Que você é muito chato Tudo que você faz É fazer um favoritado E eu mostro Que você tá ultrapassado Você é um gibi Você é uma história E é por isso Que eu tô nesse microfone Me chamo de Mary Jane Eu não sou protagonista Mas a pataia Não esquece meu nome Agora você morreu Tronto comigo Você sabe que você se fudeu Depois dessa batalha Você vai conversar com todos Uma parte da força Até porque eu morri Mano eu tô imitando mesmo Até porque Sabe que essa daqui É sacacidade Nossa cara Eu mostro a nova geração Que é de verdade Então calma Calma que agora Eu vou te batendo Você sabe né meu mano Que eu já vou desenvolvendo Até porque seu pescoço Hoje eu vou decolar Esse é o Nicolás Não é o Mintolás Então calma Que na batalha Onde você me rita Não é o Mintolás Na batalha Você não mita Então se calma Que hoje eu conto com a ira O lindo é verdade Você só tem mentira Como é que eu faço Meu mano eu vou provando Que eu tenho mergapasso Até porque já cortou Beleza Sou o MC Então vai aí Você é foda Eu quero ver Fazer sofrimento Na verdade mano Você tá ligado Lógico que eu faço Por causa que eu vejo O MC na frente E eu já faço Por cima Fazendo rima Por causa que Você tá ligado Eu tenho muito mais Esquadranalina Por causa que você sabe Que eu te iludo Ele só tem speed E float detróide Eu tenho conteúdo Agora eu chego Nessa base E o Nicolás não decora Agora você sabe Que é representatividade Ele falou Que eu não conheci É a nova geração de verdade Agora meu mano Você sabe Não vou fechar Do papo Você não tem ideia Feia Ele falou Que quer ver A nova geração de verdade Então vamos ver Nós dois se mandam Na aldeia Cuida de eu sigo Improvissando Você não virou Nos 30 Por isso que tá dançando Só que parceiro Realmente eu faço Com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha Ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro Marcano E eu bailo igual Vini Júnior Só que novinho Se quiser competir Perde na rima e no passinho Você tá ligado Você é dos irmão metralha Mas você não ganha Porque minha experiência É no campo de batalha Você sabe por que que cê perde Porque você nunca rimou assim Boa no passinho Vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que cê dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando cê vê Passarão Você é um passinho Passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O gal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto pra causar o seu fim Só que parceiro cê não entendeu Realmente esse que é o problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo Não tem problema Você não vai mastigar Você vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar Não vai conseguir engolir Você tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima Agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho Vai, vai, mano Você tá ciente que agora eu te amasso Você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque Tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo Porque agora cê já era Você tá ciente que não adianta Pagar de louco Porque eu sou bem mais perto Não Eu não falei que você era O meu pai na trilha Eu não dei um salve pra família Estou dando um salve na minha família Se é que cê tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa E tem família perdendo a final É que tá vendo Porque a família é nós dois E meu parceiro Quem vai vencer esse empate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir mandar melhor rima E não adianta Aposta no preto Mas não se confunda Só por melanina Toda essa Essa é falada melanina Aposta no preto Não confira Não só na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto Que eu causei em você De novo a do teto preto Essa é forçada Parceiro teto preto É moleque novo na balada Aqui é minha família Mas você toma um pau Aqui cê rima e paga de brabo Teto preto é na default E aí se eu tiver na default Se tiver teto preto E tiver passando mal Meaco quer julgar O novinho na balada Se não pagou minha droga Cê não pode falar nada E aí eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode ajudar Lame o sal Só que agora a rima é a mesma Eu tô usando sal Pra tacar nessa lesma Até porque Mano eu tenho conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo tem tudo Pô Acabei de desgravar Esse aqui é um arsenal E minha boca virou uma cá Eles falaram É pra se garantir Quando o outro não tem medo de morrer Então o conto agora chegou Pendo tem que é hora de correr Não vai sobrar nada E é por isso que não tem ideia Se o que tem Portura Rima E muita conta Tá com a pateia Ele até me encara Tá tudo bem Eu te deixo de morro E olha de novo Que hoje eu faço Cacá te arranco seu olho Ele não é Pedro Tric Ele é bovinha de traque Nunca encaixado no beat Vai pra Hiroshima Nagasaki Cê bateu de frente Leg Garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Ritel Minha gente na morte Com a bola no pé do Messi Tá ligado bro Que eu faço flow Mas você não tem ideia Por isso que agora Eu tô na batalha da norte Eu vim pra animar a plateia Mano Sabe Acabo com tudo Você é fraco E não tem estudo Falam de AK 47 Meu peito tá cheio De conteúdo Desse jeitão Cê tá ligado Meu mano Que eu faço na mula Enquanto o meu trio É o que rima O deles é o que só gesticula Cê tá ligado Que eu não tô por pose Eu tô no corre E ele tá no close Tá tipo o JP Tá pulando O que que tem na água Dos rappers de hoje? Eu acho estranho Mesmo assim Quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da norte é a 100 Edição a 100 é o teu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter, o talento E o sem tamanho Quique, quique, quique Aê É o Fabiano 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia Não tem estratégia Você paga ou de log Vou falar do que o desses comédia O branquinho é o rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black, que preto é você Que esse racista do seu lado Pega a visão Que eu sou sujeito um homem Eu pouco a pouco eu faço Porque esse é o microfone Então pega a visão Que eu sou sujeito um homem E aê, japonês Trouxe um chique Eu tô com fome Já bato na cara Sem na maldade Que é sem ladainha Vou te bater aqui E essa rima vai ser minha E aê, rumbi Eu mostro agora Você é modinha Não fica pagando de mala Você trocou a favelinha Trocou a favelinha E valeva Se eu tô no mic é pronto pra matar Aê, rumbi Não deixa eu te dizer Essa porrada é cultura O Tik Tok é pra você Otário Pega a visão É podcast E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2020 Um passo a frente Entro na sua mente Sem maldade Eu vou bater Sem pedir pra eu entrar Sai sem pedir desculpa Mano, agora Você vai saber da luta Felizmente eu tô vendo agora Isso é uma surra dupla Vai tomando Isso é só pronta Valente Matando o aqui Você não é bom MC Mano, eu mostro como nas antigas Nós fazia aqui Com beatbox Só com a voz Eu provo quem que é o verdadeiro MC Fraco volta a la palestra Não adianta pegar o beat pra ser teste Sozinha, mas não vai ter o macho e preste Pode mandar risada e debochar Se ele sabe fazer o beat Mas você sabe rimar? Não Eu sei bem o que acontece Ele cortou Então você volta Um salve Agradece Engraçado cê falar que ele faz o beatbox e eu rimo Então hoje cê aprende com o menino Que é me expulsar da praça Esse trono não é seu Que a última vez aqui cê era que me convidou Então não vem querendo dar essas carteiradas Porque senão eu te vou te pegar pra oleada Cê tá falando, falando, falando por quebrada Só que você só ronca Rimar não rima nada É Então não vem e fala na orelha do mano Se você quiser eu vou tá te refutando Aê parceiro sabe o proceder Então puxa aquele pix lá do morro do Dendê Ó Morro do Dendê é ruim de invadir Traz a sua prima pra usufruir Porque no Dendê você sabe como é que é Ela dá checa pra mim ficar na ponta do pé Que porra essa A plateia ficou meio desanimada Mas como que não fica com ele rimando nada O pessoal olhou, eles até gritou Mas eu gosto de virar o jogo e o jogo virou Cê entendeu meu mano Porque esse é um cruzão Primeiro round nós prestes E é só pra dar uma emoção Só pra te dar uma esperança Ele falou que ia voltar Tá igual uma criança Tá buscando vingança Só que ele tá em recesso Meninos buscam vingança Homens buscam progresso E é isso que eu tô buscando Rimando mais esse ano do que o outro ano Porque você pode tentar me buscar Enquanto cê tá tentando cê não vai me alcançar Quando você tenta me buscar Faz o seguinte Tem 20 semanas seguidas no apetite Passei maior campeão que eu, cê teve que ver Eu fica sem a gente colar e não não vou cê vim rimar Pra você acha mesmo que cê vai desenvolver Eu não falei que eu ia voltar Eu cheguei aqui pra te calar O bem te troca, rapaz Chega pra você me mostrar Como se faz O verso bom não te diga Na moral Porque agora ele teve me escalar Eu não devo, eu nunca aguento Pra te trocar me tirar Então, eu falei bem que eu vou voltar e botar a cara Pra acabar com a sua cima Pra acabar com a sua marra Falou que ia me expulsar E de novo eu voltei aqui Pra mostrar que quando eu tô Você nunca vai resistir Eu tive que ficar Seis vezes sem colocar minha cara Com esse mano bi Mandar a cima rara Dispara na minha frente Vai lá mano, dispara Cê pode buscar Que eu sou da Suela Malte a minha casa Barulho Então rapaziada Foram exatamente 46 minutos 46 minutos aqui reagindo Se inscreva sempre no canal Ative o sininho Deixa o like Deixe nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Agradeço você de coração Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Por assistir o vídeo Que tá ao final comigo Tamo junto rapaziadinha É nóis Falou